Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Diz aí, vocês sabem como defender um ponto de vista polêmico? Existem certos assuntos que, quando são discutidos, geram debates bem intensos. Isso acontece, pois eles podem ser percebidos e interpretados de várias formas, o que geralmente faz com que sejam considerados temas polêmicos. Para entendermos melhor, vamos analisar um assunto desse tipo. O uso de celular na sala de aula é um ótimo exemplo, pois este é um assunto que pode ser compreendido a partir de vários pontos de vista. Há pessoas que, quando pensam nisso, logo dizem que é absurdo, isso não vai dar certo. Já outras pensam que isso é muito legal. E você, o que acha? Saiba que as suas ideias sobre esse e qualquer outro tema são sempre bem-vindas. Todavia, para que elas tenham real valor nos debates, você precisa levar em consideração algumas coisas. A primeira delas é que as suas opiniões precisam de suporte. Isto é, tem que se basear em fatos e dados da realidade. Você pode achar essas informações fazendo pesquisas em livros ou na internet, por exemplo. Com isso, você aprende mais sobre o que deseja opinar e faz com que a sua argumentação fique bem fundamentada. A segunda coisa que é muito importante é o respeito por todas as opiniões que podem surgir acerca de um tema. Agora que já entendemos que, para tratar de temas polêmicos, é necessário pesquisar e também respeitar, vamos voltar àquela discussão inicial sobre o uso de celular na sala de aula para aprendermos como construir uma argumentação bem fundamentada. O que uma pessoa que é contra o uso de celular na aula poderia apresentar de argumento para embasar em fatos a sua opinião? Bom, se ela fizer uma pesquisa, vai perceber que é comum associar o uso de celular à distração, já que os alunos podem utilizá-lo para se entreter com vários assuntos e, portanto, não irão prestar atenção na aula. Por exemplo, nesse trecho de um texto que aborda esse tema, podemos encontrar essa informação. Vamos lê-lo. Controlar o uso do celular em sala de aula se tornou um desafio para os educadores, já que algumas funções dos smartphones distraem os estudantes do conteúdo ministrado. Então, se a pessoa que é contra o uso utilizar como justificativa a distração que o celular gera, sua opinião terá validade, pois se baseia no fato. O mesmo movimento vale para a pessoa que é favorável ao uso e quer embasar a sua opinião. Se ela fizer uma pesquisa, verá que o celular pode ser uma ferramenta muito útil para o aprendizado. Esse trecho do mesmo texto anterior fundamenta essa ideia. Vamos lê-lo. A internet permite que o aluno tenha acesso, em tempo real, a informações mais atualizadas e dinâmicas, fazendo com que o celular possa ser um aliado do professor no que diz respeito a manter os estudantes interessados no que é exposto em sala. Viu que, agora, as informações levantam pontos positivos do uso do celular? Logo, se a pessoa que é favorável a isso opinar com base nesses pontos apresentados, sua argumentação será válida, já que encontra fundamento em fatos. Percebeu que, dentro dessa polêmica sobre o uso de celular na sala de aula, não há posição certa nem errada, e sim maneiras de interpretar esse assunto que tiveram sua importância, pois se basearam em fatos e dados da realidade. Agora que você já aprendeu um pouco sobre como opinar acerca de temas polêmicos, pode pesquisar bastante sobre eles para construir uma boa argumentação. Ah, e não se esqueça do respeito, ele deve ser a base de qualquer debate. Bons estudos e até mais! Pers��ines da Estadistria A risоже お delas Câtea deAR Tvales da Estadistria Tvales de bordo Segunda Apocalipse da Estadistria